Louvemos ao nosso Senhor Exaltemos Seu nome eterno Pois Ele é fonte de amor E é digno de todo louvor Oh, vamos louvores cantar Agradáveis louvores ao bom Deus E nos de glória entoar Vamos no Seu amor jubilar Oh, vamos com fé ao Senhor Assentemos-nos todos à mesa Pois nos servirá com amor Pelo Espírito Consolador Aqui nos achamos Senhor Ofertando tributos de glória Só Tu és do bem doador Oh, eterno, bondoso Senhor Oh, eterno, bondoso Oh, eterno, bondoso Amém